salve salve galera de novo estou aqui hoje vocês me pediram muito e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a afiar a faca então pra vocês que nunca afiaram faca está aqui afiador né pra quem não sabe esse aqui é da Tramontino aqui está essa faca que é da mundial é muito boa pra quem nunca afiou vocês pegam assim ó tá aqui o afiador vocês pegam assim né eu comecei assim hoje sou profissional sou o segundo maior profissional do mundo me formei na academia de jumentologia passei 3 anos estudando em jumentólogo eu estou aqui então vocês começam a afiar assim ó comecei assim tá a faca pega assim também ó é pega assim assim eu pego assim aí ó tá aqui ó é do lado do outro aqui ó esse que eu vei também de amolar facão eu amolo facão assim porque que não tem facão aqui mas facão amola assim também ele é grande aqui bom para amolar facão aí depois que você já tiver a manha já de amolar assim você já pode pegar assim vocês estão amolando assim né aí você estava pegando assim agora vocês vão pegar assim você estava pegando assim agora vocês vão pegar assim aí você já pode amolar assim afiar quer dizer assim ó cuidado para não bater isso aqui ó na mão porque é bastante afiado minha carne chega até a tremer quando eu penso nisso aí você começa a amolar assim ó tem muito lá tá devagar tem ó é uma hora até rapidinho ó a a a a a a a a Então é isso galera Deixe seu like, curte, compartilhe o vídeo Salve aí Pessoal aí Então é isso Finalizando Ah não, indo pra bagunça aqui Aqui é um quarto velho mesmo A gente bota essa roupa velho aqui suja Então é isso aí Deixe seu like, curte, compartilhe o vídeo